Domingo dia 14, de que filha? De março de 2004, tá eu aqui pai pagando mico, levando minha filha pra ver Ruj, que tá aqui, né? Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá e eu espero que a gente saia de lá sãs e salvos, principalmente ela, né? Então o pai pagador de mico dia 14, e ela tá me socando aqui, até mais. Bom, aposto que a mãe deve estar lá na janela olhando, né? Tá olhando lá. Fala alguma coisa aí, feira. Bom, hoje meu sonho é conhecer a Ruj e o Pronto. Hoje vou realizar esse sonho. Tchau! É isso aí, vamos lá. Bom dia, hoje já chegamos aqui no estado de Minas, para conhecer Ruj e o Pronto. Meu pai vai filmar. Mostra um pouquinho ele. Tá bom? Tchau, galera. Hoje estamos aqui no estado de Minas, para ver o Pronto e a Ruj. Olha aqui o convite, como que é. Mãe, queria que você estivesse aqui. Beijo, tchau. Você tá pagando mico? Eu tô. O que que é isso aqui? É pra eu colocar a cabeça? Não, é eu. Aqui, quantos anos eu tô velho? Eu? É. Tô velho, 30. Rortos, não. Peraí, só fosse mais rápido. Você vai ver o bronze? Você gosta do bronze? Não. Você gosta da Ruj? Não. Por quê? Por que não? Eles são bonitos? Não. Por que não? Por que não? Isso no programa. Pagando micos com o Richardson Pantoni. Ó, é só pra questão de esclarecimento. Eu tô aqui agora, só pra trazer a pequena, que tá aqui pulando do meu lado aqui. Eu, repito, eu não gosto desse tipo de situação. Eu já não faço questão, ele tá me batendo aqui. Olha aqui. E na verdade, hoje, dia 14, vai ter Atlético e América, o melhor. América e Atlético. América é o melhor. Quanto que vai ficar o jogo, filha? Quanto que vai ficar o jogo? 3 a 1. Quanto? 3 a 1. E tem um atleticano aqui ao lado? 3 a 1 pro Galo. 3 a 1 pra América. Pro Galo? Pra América. Ó, corta. Você viu o bobó que é, né? Pois é. Olha aqui. Eu vou tirar foto. Eu vou tirar foto. Eu vou tirar foto, Lula. Eu vou tirar foto. Eu achei super legal, eu achei super legal tirar foto com o Lúcio. E aí galera, olha estamos acabando de chegar no estacionamento onde daqui a pouco nós vamos para casa. Olha, ver os meus ídolos foi muito bom. Então, hoje meu pai me deu de presente, mostro a ele. Mostro a você. E aí? É. Eu estou tentando dar ré no carro aqui. Aí, quando você... Vai, vai falar que eu estou gravando aqui. Daqui a pouco nós vamos ao meu pai. Olha, ele me deu... Ele me deu um ingresso para o show da Rússia de aniversário. É o meu sonho ir no show da Rússia. Tchau galera. Tá lá? Bom galera, esse aí foi o mico que a gente passou nesse dia aí. Né? Só uma e meia da tarde e a gente saiu... Foi que horas, filha? Nove e meia da manhã? Nove e meia. E tamo aí. A noite ela vai para o show porque eu não vou pagar mais esse mico. Mas se... Mostra eu. Mas se você, se minha mãe não topar, você vai comigo, né? Tchau. Hasta. La vista, baby.